E gol é só! Made in Brasil vs Esqueça Tudo! O time de BT vem de BT! IDK na Wazeão, Daniel FPS e Pesegão! Aqui acabou! Nossa Senhora, cara! É drama! É drama, Brasileirinho! Meu Deus do céu! Ó, quem puder colar a Twitch.tv barra BT0TV, os admins mandam aí, ó! Nossa, o jacaré mordeu, velho! Opa, Pesegão! São duas kills já, né? Pesegão! AC4 tá plantado, Bernizão mata o primeiro! É treidado, Henrique tinha levado na Wazeão 2x1, é só o jacaré, o BT! Ó, ó, ó! Aí a experiência, toda a experiência, ó! Ó, ó, ó! Ele deu tiros de advertência! Mais tiros de advertência! Caiu o BT! Mas deixou, cara, deixou o jacaré com 11 de HP! Fez o trabalho sujo pra deixar aí, ó, pro Pesegão só finalizar, ó! Só finalizou um a um, tudo igual! Esse é o time que falta pra nós ganhar um Elisa e Vitation, um Home Sweet, foda-se! Opa! Bernizão, eles também tem o cara da gangue deles! Bernizão matou dois, o Jota matou um, olha lá! Alô aí, ó! Vai receber o telefonema do Cacavel, né? Aí, é só o BT! Calma, deixa o Homem trabalhar, já pegou a primeira kill! Hum, escutaram! Ó, hum, 2x1! Cara, jogo pegado! Daqui a pouco, se o time aí do BT perder essa anciente, a torcida vai cobrar aí essa decisão de mapa! Eles vão ficar mal nos pick-ban, né? E o mais interessante é que eles ainda conseguiram anciente pra começar de CT, né? Henrique Jacaré está mordendo no... Não, coloca tudo no alto! É que, porra, eu andei jogando em alto nível! E aí, jogando em alto nível, eu tava ali, né? Botei a configuração mais profissional aí no player break ali, velho! Agora, porque normalmente a gente não transmite pelo Gol TV, né? Esse aqui, esse qualifaz acaba sendo aí, não é sempre... Mas agora que vão ter vários qualifaz aí, né? Esse é o qualifaz número 1 do RMR da América do Sul, tem da América do Norte, tá rolando da Europa. Aí eu vou deixar tudo certinho aí o... Que beleza aí, DK levou o J3x3. Olha o Exit marotando, vai operar? Não vai operar? Ah, é o BT! É o BT! Ai, ai! Operou! De novo! Meu Deus, de novo, velho! A gente veio aqui sem saber o que ia ser! O P-C-Gão, velho! A gente tá de olho aqui no P-C-Gão, P-C-Gão forte, viu? Tá com o IP do jogo? Não tô, Gal, eu só vou ficar esse jogo, velho! Eu cheguei aqui... Ué... Você tem aí? Tenho, peraí! Cara, tá o... Jogos bons, né? Hoje jogos aí legais. O IDK... IDK, Nawayzão e P-C-Gão, velho! P-C-Gão! Olha aí, boa entrada aqui no Bomb B! 3x2! O Exit e o Henrique têm que guardar, tá ligado? O Henrique e o Exit têm que guardar! Se for, vão ser punidos! Ó! Ou não! Ou não! É só o... Isso dá certo, velho! Aí não tem nem como eu passar meu pano normal, velho! Será que nós não é o time do BT jogando lá fora, pô, cão? Caramba! Por um acaso, a gente já fez, tipo, o BT Day dos nossos outros times brasileiros? Cara! Já teve, já teve o BT Day, o NAC Day... Já teve... Inclusive, no NAC Day, o NAC foi operado pelo Nico também! Lembra? Pô, entradinha boa aqui, ó! Mais um 3x2! Bora, garotinho! Manda esses caras valorizar, porra! Ó lá! Ó o BT lurqueando! Ó o BT lurqueando! Vai dar com o cara com os dois! Ó lá! Ó lá! Ó lá! Ah! Que beleza, BT! Que beleza! E ele vai pra cima, ó! Ele foi pegar o quê, cara? Pegou o NAC! Ele foi pegar o quê lá, focão? Pegou a INF, né? Se quebra esse cara aqui na janela! Não é? Tô falando, focão! Tô falando, velho! Cara, eu já vi tudo! O time do BT vai perder um jogo que dava pra eles terem ganho! E nós vai sair daqui falando, porra! O BT vai contar pro resto da vida o dia que dava pra ele ter ganho do MIBR, velho! Lá vem BR-1! Nossa, que intenso do BT aqui, hein? Duas kills! O BT já veio, né? Levou dois! Um Exit é 2x2! Naweizão e IDK contra Exit em Rio! Que o Jacaré tá jogando muito bem! E agora começou a puxar a W! Não tava no começo do jogo, né? Ele tava jogando muito de rifle! E agora tá jogando mais de AW aí, ó! Eita! Naweizão! Tá tudo na mão de IDK! Por onde anda IDK? Ele tá num lugar que não se ganha clutch! Mas ele tá de AW! E ele tá com a foto! Hum! Ué! Nossa! Ganhou! Ganhou! Ué! Perdeu! Ganhou! Sete a três! Sete a três! Quebrou o MIBR! Inclusive eu fiz esse paralelo hoje, Apocão! De que o Esqueça Tudo era Face e o MIBR era nave, velho! Legal! Opa! Meu Deus, BT! Eles vão perder! Oh, não, velho! A única coisa mais brasileira do que Made in Brasil é o time do BT! Olha lá! Acabou! Aqui acabou! Acabou pra nós! É aquele jogo que o cara fala sete a quatro, tá bom, né? E o jogo acaba dezesseis a três! Nem foi! Ele nem pegou o boneco inteiro, vai de costas! Foi só da ombrola pra cima, peitado! Da ombrola pra cima tá abençoado, cara! Mas é gosto demais, Apocão! Olha! Tá! Você tinha falado que Face e nave fizeram três! Então ainda tá bom! Jogou a toalha, mas... Beleza, beleza! Eu vou acreditar nisso! Mas agora o Obrigado BT é real, né? Esse cara aqui se pá dá pra ganhar! A gente vai saber nos próximos dias, velho! Quanto eles tão querendo, velho! Cara, aqui eu vou falar! A torcida não é boba! Eu gosto muito do Daniel! Mas já tô sentindo indiretinhas aí, hein! Já tô... Porra, será que o papai Daniel sentiu, Apocão? Ah, não é boba! Cara, mas o que eles vão mostrar pra gente é isso, né? É! É tipo a que a gente já viu! É, é! Tamo pelo conteúdo! Tamo pelo conteúdo! Aí daqui a pouco o próximo conteúdo! Eu já falei, olho nele! O Pessegão é um Atex? Não é! O Pessegão levou dois caras agora! Quem é o Pessegão? Ah, não é! Cara, tá meio em choque aqui! Tamo falando que o Pessegão é o Ren, Apocão! Mano, o Atex é good, né, velho? Esse moleque é bom, velho! Eu sempre critico o Gal! Os caras tão jogando com o IPR! E eu aqui falando que se passa o cara vai mudar! É de verdade! A culpa foi minha, essa é a de culpa foi meu, velho! Tá aí! Mas tem que cobrar, Pocão! É o time do povo, porra! É o time do povo! É isso aí! Tem que cobrar, velho! Caramba, velho! 4x3! A bomba tá plantada! Ó o Turtle! Trocou! Hum, aí a trocação é dura, velho! O BT, ele falou pra mim... A MDU eu acho que é suave! Ó, Henrique! O Henrique, ele tá quente! Esse time do MIBR aí, é que é... Não dá pra ter uma noção, né? Do time do MIBR jogando aqui, né? Contra o time do BT! Mas eu acredito, olho neles! Eles vêm... Vêm pra pegar... Eles são contender! Eles estão defendendo a vaga deles do Major, não é isso? Não! Ó, Pocão! Agora eu vi se você tava transmitindo os jogos da Europa! Pode crer, velho! Caraca! A Aurora pode tá vindo pro Brasil ou o Cacanito, velho! Caramba, eu quero uma foto com o Cacanito! BT! O que é isso, BT? Calma! Onde tem highlight do BT, porra? Highlight dele! Não é jogada de treino, não, porra! Tem que respeitar três... Dois pra botar na conta dele! É, é! Dois pontos você bota na conta dele! Cara, você vê, né? Dos feitos, né? Dos não feitos, eu não quero contar, mas... É a experir do jogador que já foi profissional, não tem isso? É a experiência, velho! É a experir! A mira que encantou o Brasil, né, velho? Aí! Na live dele vai rolar o highlight agora, velho! Exit, BRNZan, é só o Pessegão? Caiu o Pessegão 15x4! Cara, então... Que beleza, velho! 15x4! Caiu o Pessegão, caiu o Daniel! É, velho! Praticamente impossível repetir essa line pro Qualify 2, Apocão! Infelizmente, você levantou essa bandeira aí... Eu não tinha me atentado... Eu não tinha nem entendido, porque eu fiquei pensando... Ué, vai tirar alguém? Como assim? O BT não vai jogar? Mas olha aí, ó! O Apocão levantou um ponto interessante aí, velho! Um ponto interessante, porque aqui acabou! Infelizmente aí... Olha! Porra! Não, e pô, Free Daniel! O Daniel é God demais, ó! Tá caramba! Não, esse ano foi, ó! Tá aí, fim de papo, fim de jogo! Pô, valeu, né? Valeu, 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 valeu! Pô, valeu, valeu, valeu!